Nós estamos na Vila Natal com a ajuda a luar vinhos, chegou o melhor momento do ano para presentear, para beber vinho, para beber espumante. Fala para a gente todas as novidades que você está trazendo aqui para a Vila Natal. Para a Vila Natal nós estamos trazendo os kits natalinos, temos os kits com os vinhos, endioca, acessórios, geleias, temos os vinhos em lata, espumante, escava. Temos uma variedade grande de vinhos e você também pode montar a sua cesta conforme você deseja. Ju, você sempre fala que vinho se bebe o ano inteiro, claro que é verdade, mas essa época do ano, especialmente na linha de espumantes, para celebrar ali Natal, para celebrar o ano novo, você tem tudo o que as pessoas precisam. Temos, temos também o grisante, o espumante, vinho branco, vinho rosé, vinho tinto, suco de uva. Nós estamos com a novidade agora do suco de uva branco, rosé e tinto. Então, temos para todas as idades, todos os gostos e conhecer com a gente. Aqui no IBC até dia 29 tem luar vinhos aqui. Estamos aqui também com a venda de vinho em caça, se você quiser consumir no local e venda da garrafa também. Obrigado e seu sucesso sempre. Obrigada.